Oi, pessoal! Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como editar um áudio no software Audacity. O Audacity é um software gratuito e multiplataforma, ou seja, é possível instalá-lo em um sistema operacional Windows, iOS e Linux. Ele também possui uma versão online. Antes de iniciar o seu projeto, é importante você ficar atento às configurações dispostas nessa barra. Aqui, você deve configurar o seu dispositivo de gravação e escolher o seu microfone. E também, nessa opção, escolher a sua caixa de som ou fone de ouvido, para que você possa escutar depois a sua gravação e poder fazer toda a edição. Iniciar uma gravação no Audacity é muito simples. Aqui, ficam dispostos os controles de gravação. Gravar, pausar e parar. Vamos, então, iniciar a gravação de um áudio, onde a gente vai trabalhar a edição dele. Olá! Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui, você vai aprender sobre o software Audacity. Bom, vamos ouvir o nosso áudio, então, para ver como ficou. Olá! Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui, você vai aprender sobre o software Audacity. Finalizada a gravação, a gente precisa salvar esse projeto. Então, a gente vai em Arquivo, Salvar Projeto. E vamos atribuir o nome a ele de podcast número 3. Algumas ferramentas são bastante intuitivas, como o Zoom, que aumenta ou diminui a visualização das ondas sonoras. A ferramenta colar, copiar e recortar. Para utilizar qualquer uma dessas, basta você selecionar o trecho na faixa de áudio que você deseja recortar, copiar ou colar. Outra ferramenta importantíssima no Audacity é o nível de reprodução. É no nível de reprodução que a gente consegue visualizar se o som está baixo demais ou alto demais. A gente não pode confiar nos nossos ouvidos. Dependendo da caixa de som, ou até mesmo se você está utilizando um fone de ouvido, você pode ter a impressão de que aquele som está alto demais ou baixo demais. Então, o software, ele apresenta dados que permitem que a gente faça um áudio mais equilibrado, nem muito baixo e nem muito alto, e que possa ser ouvido em qualquer dispositivo. Observe como a faixa de nível de reprodução é representada ao dar play nesse áudio que a gente gravou. Olá! Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui você vai aprender sobre o software Audacity. Você pode observar que, em alguns momentos, essa faixa alcançou um nível vermelho. Isso significa que existem no nosso áudio alguns picos sonoros que ultrapassam os limites permitidos, ou seja, eles estão alto demais. O ideal é que os sons circulem entre menos 18 e menos 6, ou seja, a média deve ser menos 12. Para ajustar esses volumes entre os mais altos e os mais baixos, você seleciona toda a sua faixa dando dois cliques em cima dela, vá até o menu Efeitos, e em seguida, Compressor. O Audacity já tem um padrão que você pode alterar. A gente vai utilizar o padrão e clicar em OK. Em seguida, a gente vai aplicar um outro efeito chamado Normalizar. Esse efeito é importantíssimo, principalmente quando você faz um podcast do tipo Entrevista, onde possivelmente sons mais altos e mais baixos de um entrevistador e um convidado podem ocorrer. Para isso, novamente a gente vai no menu Efeitos e agora em Normalizar. Vamos utilizar novamente o padrão do software e clicar em OK. Por último, a gente volta em Efeito e seleciona Amplificar. Dessa vez, a gente não vai aumentar o volume. Como a gente percebeu que existiam picos de volumes muito altos, a gente vai reduzir, então, a altura desse volume. Então, eu vou atribuir aqui uma perda de 1,5 decibel, aproximadamente. E clicar em OK. Observe agora como ficará a faixa de nível de reprodução. Olá! Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui você vai aprender sobre o software Audacity. Você viu, então, que agora não apareceu nenhuma cor vermelha no nosso som. Isso significa que ele está muito bem equilibrado. Agora a gente vai trabalhar na limpeza desse som. E o primeiro efeito que a gente vai aplicar é o de redução de ruídos. Sempre que você for começar uma gravação, inicie a gravação, mas espere alguns segundos sem falar nada. Isso para que o software de gravação possa também capturar os sons ambientes do espaço onde você está. É a partir desses sons que a gente vai fazer essa remoção de ruídos e deixar o som bem limpo. Então, veja que aqui no início do meu vídeo, eu deixei esses segundos aqui com o som ambiente. Você pode escutar aqui comigo. O primeiro passo, então, é selecionar esse espaço no início, ou no meio, ou no final do seu áudio, que tenha a presença desses ruídos, e somente dos ruídos. Você não pode selecionar também a voz. E em seguida, clicar em efeito, e depois, redução de ruídos. Para reduzir os ruídos, você tem dois passos. O primeiro é obter o perfil de ruído. O perfil de ruído é esse intervalo do seu áudio que você selecionou. Então, clique em obter perfil. Agora, você dá dois cliques na faixa, seleciona toda ela, volta em efeito, redução de ruídos, e a gente vai para o passo dois. O software já traz uma configuração prévia para esse recurso, e é essa mesma que a gente vai utilizar. Então, clique em OK. Você pode observar aqui na faixa que alguns sons já foram alterados. A gente tinha aqui uma linha com mais curvas, e agora ela está bem retinha. Vamos ouvir como ficou o resultado? A nossa próxima ação agora é fazer uma limpeza desse áudio. A gente tem aqui um som indesejado no meio desse áudio. Basta você selecionar e deletar. Aqui também aparece um trecho que eu quero deletar. E eu também quero apagar essa parte inicial, em que eu falo olá. Olá, seja bem-vindo. Eu quero que o podcast comece apenas em seja bem-vindo. Eu quero que ele comece daqui. Seja bem-vindo ao podcast. Então, eu seleciono essa região aqui, onde aparece o... Olá. O Olá. E deleto. Eu vou também deletar aqui um pouquinho do final. Agora que o nosso áudio está equilibrado e limpo, eu quero inserir uma música de fundo para o meu podcast. Mas lembre-se de utilizar sempre efeitos sonoros ou músicas, que os direitos autorais sejam livres. Depois de salvar a sua música no seu computador, você clica em arquivo, importar, áudio. Eu vou importar essa música aqui, que eu já tinha salvo, para o meu projeto. Naturalmente, a música que eu tenho é bem maior do que o áudio que eu gravei. Então, eu vou ampliar aqui pelo zoom, para que eu possa visualizar melhor os dois. Para editar essa música como fundo do seu podcast, você precisa segurar essa faixa nessa região e levá-la para a parte de cima. Ou seja, ela vai se tornar a primeira faixa e a faixa com sua voz vai se tornar a faixa número 2, a segunda faixa. Você pode limpar também a sua música. Eu, por exemplo, não quero que apareça essa parte introdutória. Então, eu vou selecionar e vou deletar. As duas faixas estão sobrepostas. Isso significa que se eu tocar as duas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir escutar bem a voz. Observe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora trabalhar com a faixa número 1, que é a minha faixa de fundo. Eu vou clicar em silenciar, para que eu deixe oculto a faixa de voz. E vou selecionar toda a faixa de áudio. Vou fazer aquele mesmo processo, normalizar. Para que ele fique mais equilibrado. E, em seguida, eu vou aplicar um efeito chamado autoduck. Clique em efeito e selecione a opção autoduck. O que significa esse gráfico? Esse gráfico me diz que, meio segundo antes de iniciar a faixa de áudio, a música irá reduzir o seu volume para menos 16. Eu vou, inclusive, acentuar isso. Eu vou reduzir ela para 19. Então, eu quero que ela fique bem baixinha como fundo. Esse gráfico também me diz que, após a faixa de áudio acabar, ou seja, não toda a faixa, mas o trecho em que há voz, ela vai subir a música em meio segundo. Em outras palavras, o autoduck, ele pega as partes que estão em silêncio na faixa de voz e aumenta o volume da música. E quando na faixa de voz aparecer um áudio, ele reduz o volume da música. Isso de forma automática. Vamos deixar as outras configurações como padrão e clicar em OK. Eu vou clicar agora, novamente, em silenciar para tornar visível a faixa de voz gravada para o podcast. E aqui você já pode observar de forma muito clara que, no momento em que há silêncio na parte de voz, o volume da música de fundo está maior. E no momento em que há voz na faixa 2, na faixa 1 de música de fundo, a música está com o volume bem reduzido. Vamos ver isso, então, como ficou o resultado. Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui você vai aprender sobre o software Audacity. Finalizado, então, este processo de edição e tratamento do áudio, a gente precisa agora exportar em formato MP3. Então, clique em Arquivo, Exportar e Exportar como MP3. O nome do seu projeto já vai ser o nome desse novo arquivo. Clique em Salvar. E acrescente os metadados. Eles são muito importantes porque a maioria dos players vai apresentar esses dados enquanto o seu podcast estiver em reprodução. Depois de inserir todos os dados, clique em OK. Seu podcast está salvo, então, e você pode reproduzi-lo. Seja bem-vindo ao podcast do NPCDA. Aqui você vai aprender sobre o software Audacity. e você vai aprender sobre o software Audacity. E você vai aprender sobre o software Audacity.